Todo dia, a gente tem a chance de mandar bem. Uma das coisas mais bonitas da vida é que a gente não está condenado às nossas escolhas. Ainda bem, né, gente? Porque tem dia que a gente manda mal. É indelicado com alguém, faz pequenos ou grandes erros, deixa uma plateia linda esperando porque quebrou o diabo do stream. A gente não tem controle sobre a vida, né? A vida vai acontecendo, mas a boa notícia é que, independente da besteira que você fez ontem, hoje você vai ter a chance de mandar bem. Tem um ensinamento tibetano, do budismo, que diz o seguinte, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. A qualquer momento a gente pode ficar doente, ver alguém que a gente ama morrer, sofrer um acidente de carro, sofrer uma violência qualquer, ouvir alguém que você ama sendo vítima de abuso sexual. Quer dizer, a dor é inevitável mesmo. Todo mundo sente dor, não tem como escapar. Agora, o sofrimento é opcional. A forma com que você vai se comunicar com a sua dor, com que você vai se relacionar com a sua dor, ela depende absolutamente de você. Se, quando você tiver um trauma, você deixar que a sua cabeça fique atordoada, dominada por esse trauma, e você fique desesperado e comece a se debater, você vai começar a abrir um buraco. E quanto mais triste você for ficando, mais deprimido, maior o buraco. E quanto mais raiva você sentir, mais revolta, mais difícil vai sair desse buraco, ao ponto que, quando a vida te dá uma rasteira, e você cai de boca no chão, se você tiver a coragem de se ajoelhar, se levantar, olhar para frente, respirar fundo, e seguir com calma, com determinação, com o tempo, você não vai nem mais se lembrar daquele trauma que aconteceu. Estou cansada de ver gente que fica trazendo o trauma de volta para o presente. Às vezes a coisa aconteceu há anos atrás e a pessoa não consegue parar de se alimentar daquilo, fica repetindo o padrão negativo. Gente, está nas nossas mãos o nosso destino. É a gente que faz com que o padrão negativo seja quebrado. Existem várias formas para isso. A forma mais inteligente é a meditação. O cultivo do silêncio. Quando você faz um pouquinho de silêncio, isso te permite entrar em contato com o seu ruído interno. Perceber que tipo de pensamentos estão rondando a sua mente. Perceber que tipo de sensações esses pensamentos te remetem. E com o tempo você começa a perceber que você pode escolher os pensamentos que você tem. Com a prática, a gente passa a escolher nossos pensamentos. Gente, vamos escolher nossos pensamentos. Olha que forma mais linda de se libertar do passado. Essa eu recomendo e a garanto. Verdade. Verdade. Porque está nas nossas mãos. E existem outras formas também de a gente se relacionar com os traumas. A gente pode se proteger também de fora para dentro. A gente pode prestar atenção no que a gente está colocando para dentro da cabeça da gente. O que a gente está colocando para dentro dos olhos, dos ouvidos da gente. Porque a gente já vive num centro urbano completamente bombardeado de estímulos negativos. É um trânsito caótico, é falta de água, é violência, é tráfico de drogas, é tanta coisa ruim acontecendo. Essas coisas todas, esses estímulos, determinam o nosso repertório. Agora, se pelo menos, na hora que a gente sentar para relaxar, assistir uma TV, se distrair, a gente tiver o cuidado de escolher o que a gente vai assistir, já dá uma melhorada boa. Porque vamos combinar que o que a gente assiste diariamente na TV é inacreditável. O que a gente vê nas novelas, as pessoas se relacionando com tanta vaidade, com tanto inveja, com tanto rancor, relações tão desarmoniosas. Nos filmes, então, não vou nem comentar. A pessoa tira uma arma e atira em alguém, como se fosse uma coisa banal. Caramba! E a minissérie, então? Impressionante! Todo mundo corrupto? Todo mundo trai todo mundo? Que isso, gente? Para que a gente fica assistindo isso o tempo todo? Para que a gente fica alimentando nosso cérebro, nossa mente dessas imagens, que acabam reforçando esses padrões negativos, que a gente quer mais é se libertar? A gente realmente precisa começar a prestar atenção no que a gente vai consumir. E eu vou dar uma dica agora. Eu acho que a gente devia se comprometer a escolher coisas muito interessantes que vão abrir a nossa consciência. Por exemplo, TEDx Universidade de Brasília. Eu acho sensacional a gente poder criar arte e cultura que abram a cabeça da gente, que expandam o universo da gente, que ampliem a consciência. Porque está feia a coisa, né, gente? A crise está brava. O momento atual, planetário, é negro. É a beira do colapso que a gente está vivendo. A crise é social, política, mental, intelectual, ambiental, moral. É crise para todo lado. Se a gente não prestar muita atenção e se comprometer a mudar agora o padrão que a gente está vivendo, a gente vai ficar na mão geral. Então, eu proponho que a gente cultive um repertório de qualidades. Quem aqui já ouviu falar em Ho'oponopono? Ho'oponopono? Alguns, não? A maioria, não. Teta Healing. Um. Um. Poxa, gente, vocês já ouviram falar nos Médicos Sem Fronteira. Quem? Aí, nos Terapeutas Sem Fronteira. Quem já ouviu falar? Vocês já ouviram falar na Chris Griscoll, no Instituto da Luz? Vocês já ouviram falar no Seguiu Chopel Rinpoché? Alguém já ouviu falar em Juniper? Ninguém, gente. Vamos dar um Google aí, ó, dever de casa, para todo mundo. Vamos começar a prestar atenção em como é que a gente pode fazer para se conectar com as vibrações superiores. Vamos buscar luz e parar de repetir esse padrãozinho danado de ruim que está por aqui. Eu vim aqui hoje para propor a vocês que a gente comece a falar de cultura de paz. Cultura de paz. Sai o foco do egoísmo, do individualismo, e entra o foco no coletivo. Vamos transformar as bases da nossa sociedade, a começar pelas nossas instituições. Vamos combinar que as instituições da gente estão todas furadas, né, gente? Sistema educacional. A gente pega uma criança pequenininha e já bota desde cedo, sendo treinada, para competir vorazmente com o coleguinha. Ai! Senta todo mundo enfileirado, um de costas para o outro, e ai de quem ousar olhar para o lado para fazer uma brincadeirinha com o colega. A gente pune. Ai! Poxa! Punir nossos bebês, nossas crianças. Enjaular dessa maneira, para quê? A gente precisa estimular nossas crianças, a criatividade delas. A gente precisa ensinar nossas crianças a terem confiança na sua intuição. A gente precisa ensinar a criança a olhar no olho do coleguinha e ver o sentimento dele, perceber o que a vida interior que está se passando ali dentro daquele ser. A gente precisa ensinar nossos filhos que em situações em que eles não têm nada de bom para dizer, o melhor é ficar calado. Que quando o amiguinho dele se sobressai e se dá melhor que ele, ele tem mais é que aplaudir e vibrar junto. Gente, todo mundo merece brilhar nessa vida. A ordem é parar de competir e começar a se ajudar. Vamos falar de cultura de paz. Vamos tirar o foco da competição. Começar a botar o foco na cooperação. Porque é assim que a gente vai conseguir sair desse embrulho em que a gente se meteu. Eu sou daqui de Brasília, né? Vocês sabem. Vocês sabem, sabem? Eu vim aqui para propor uma coisa, uma ideia que parece um pouco mirabolante, mas quando eu começar a explicar, vocês vão entender. Eu acho que a gente tem todas as condições de transformar Brasília na capital da paz mundial. Eu nasci aqui em Brasília e cresci ouvindo histórias incríveis sobre a aura mística que envolve essa cidade, sobre o sonho de Dom Bosco, sobre a geometria sagrada que o Niemeyer e o JK se inspiraram quando fizeram o Plano Arquitetônico de Brasília. Gente, vocês sabiam que o Plano Arquitetônico de Brasília é absolutamente igual ao de Akhetatom, uma cidade que foi construída no Egito há 4.750 anos atrás, com o intuito de propor uma nova civilização sem corrupção. Que coincidência, né, gente? Olha! É incrível! Incrível! Eu acho que está na hora da gente aproveitar as chances que a gente está tendo, parar de ficar reclamando do outro, botando a culpa aqui e ali. A culpa é da mãe, a culpa é da vizinha, a culpa é do governo. A culpa, gente. Esquece a culpa. Vamos arregaçar as mangas e cada um fazer o que pode para transformar essa sociedade que a gente está vivendo. Porque está dando até vergonha de fazer parte de uma sociedade que está à beira da autodestruição. Ai, vamos fazer alguma coisa, né, gente? Eu estou determinada a fazer o que eu puder para mudar isso. Eu me engajo em todas as campanhas, vou para dentro de presídio, vou para orfanato, vou, sabe, vamos ocupar todos os espaços. Vamos se juntar aqui com a nossa galerinha, cada um com a sua turma, e propor algumas formas para a gente mudar esse padrão horroroso que a gente está vivendo. Vamos construir uma sociedade que a gente se orgulhe de fazer parte. que tal? Eu e alguns amigos meus já planejamos tudo. Só vou contar para vocês como é que a gente vai fazer, mas é questão de tempo. Daqui a pouco, Brasília vai realmente ser a capital da paz mundial. Porque não é à toa que todas essas coisas, essas coincidências astrais e essas coisas boas acontecem. Não é à toa. A Brasília tem todas as condições de se tornar um templo onde a gente possa se conectar com energias superiores que possam guiar a nossa sociedade para um lugar mais bacana do que a gente está. A gente não precisa ficar transitando aqui no mundinho inferior. Gente, os políticos chegam aqui só na terça-feira. E, ó, quinta-feira todo mundo já foi embora. Tudo bem que, mesmo sendo pouco tempo, eles têm a manha de esculhambar com a imagem da cidade. Claro, com tanto abuso de poder, com tanta barbaridade que ninguém merece. Ninguém aguenta, né? Só que Brasília não é só isso. Brasília é uma cidade em que veio gente do Brasil inteiro. As pessoas vieram aqui para trabalhar. Meu pai foi um deles. Veio de Minas Gerais, chegou aqui em 1960, está até hoje aqui trabalhando. O Brasília é formado por um bando de gente honesta que rala para caramba. Provavelmente os pais de vocês também estão nessa mesma história que eu estou contando. e acabam sendo incluídos num pacote que não lhes pertence. Não vamos deixar isso acontecer. Além das pessoas que vieram de todas as regiões do país, o Brasília ainda reúne todos os povos do planeta. Gente, aqui, a embaixada da Mauritânia e da Somália e do Iraque, dos Estados Unidos e da Tchecoslováquia, está todo mundo no setor de embaixadas, ali, um do ladinho do outro, convivendo, coexistindo, pacificamente. Gente, isso é um fenômeno. E a coisa religiosa, então, ó, Brasília tem templo. Da Boa Vontade, tem templo tibetano, tem templo da Sara Nossa Terra, templo da Igreja Universal do Reino de Deus, tem a Loja Maçônica do Grande Oriente, tem templo do Islã, tem catedral da Igreja Católica Apostólica Romana, tem centro de espiritismo, tem terreiro de macumba, gente, tem de tudo, todo mundo convivendo, convivendo na boa, na paz, tolerando uns aos outros. É isso que a gente precisa, porque por que esse país e esse mundo está tão caótico, tão cheio de guerra, tão cheio de briga, todo mundo se tapeando, competindo, sabe por quê? Porque a gente quer impor a nossa verdade ao outro. Presta atenção, qualquer briga é assim, de um lado tem alguém que acha que os seus argumentos são mais legítimos do que os argumentos do outro, que está do outro lado. Acontece que, invariavelmente, em todas as questões conflituosas, a paz é mais importante do que qualquer argumento dado por qualquer um dos lados. A paz é mais importante do que o ego da gente querendo manter o poder. Essa coisa do poder, o abuso do poder, é muito, muito sensacional. A gente tem que aprender a domar isso. Então, eu e meu grupo planejamos um calendário oficial onde a gente vai trazer os grandes líderes humanitários do mundo inteiro e vão colocá-los todos numa mesma mesa para dar orientação para a gente, para dizer para que lado a gente deve seguir, para iluminar o caminho da gente. Porque esses mestres, esses seres que têm sabedoria maior, eles conseguem criar uma plataforma que vai impulsionar uma nova maneira de agir, uma nova maneira de viver, uma maneira que a gente está precisando demais. Por isso que eu vim aqui hoje, porque eu decidi que vou usar bem a minha chance de mandar bem aqui nesse TEDx. Eu vim aqui para afirmar que eu tenho o poder de declarar a paz. E vocês? Obrigada. 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 Obrigada.